Sou da cidade e mar, meu coração mora por lá Chamei passarinho, passarinho não quis me escutar Ai, gaiola, eu não posso ficar sozinho, a gaiola não quer me soltar Ai, gaiola, eu não posso ficar sozinho, a gaiola não quer me soltar Uê, não vem, lamento eu não pude te encontrar Ai, asas do meu pensamento, meu amor não pode me alcançar Ai, asas do meu pensamento, meu amor não pode me alcançar Andei perdido, sabia não quis me acompanhar Ai, amor, que dói, fez espinho Tristeza de não poder voar Ai, amor, que dói, fez espinho Tristeza de não poder voar Busquei amigo Eu quis ter um mundo pra chorar Mas o destino de quem ficou sozinho É o silêncio das noites sem o ar Mas o destino de quem ficou sozinho É o silêncio das noites sem o ar Portantoза O destino de quem ficou sozinho Chamei passarinho Passarinho não quis me escutar Mas que hora eu não posso ficar sozinho A gaiola não quer me soltar Mas que hora eu não posso ficar sozinho A gaiola não quer me soltar